Recona o ar a publicar e nada queda anônimo. E bota a gana 2.500 florín. Se bota 1 off pa un número, bota a gana 100 florín. Se bota 1 off pa dos números, bota gana 25 florín. No vi sabo? Gana o anche bota 1 off. Posa conta duchi pa viva? Like a box. En lotería diarubo. Lobo vai ganar favorito di Lotto online. Lotto, en lotería diarubo. Cambiando vida. Gana 2.500 florín. Se bota 1 off pa un número, bota gana 100 florín. Se bota 1 off pa tres números, bota gana G5 florín. E se bota 1 off pa tur 4 números, bota gana 50 florín. Tach! Minobi sabo? Feliz anoche e bom menino. Sorteo di Lotto, lotería diarubo. Filipe número 3. Sorteo di Lotto. Sorteo di Lotto. Filipe número 3. Filipe número 3. Ocho, tres, seis, tres. Sabiare diarubo. Premi di Catochi. Filipe número 3. 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 Filipe número 5. Tres, tres, cinco, cinco. Te virai di dos. Promei delito, que é di 3. Filipe número 4. Segui para número 3. Obrigado. 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 para o lugar fácil escorre e se botar one off dos números botar a 25 florim e se botar one off por quatro números Vou te dar